Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo dos irmãos Bert. E hoje já chegou o grande dia! O grande dia! Os bebês reborn estão aqui, não vou mostrar nesse vídeo, tem que ver os anteriores também, pra ver como que foi todo o tráfico pra trazer isso. Pra conseguir esses bebês. Tráfico, tráfico não mesmo. Pra trazer os bebês. É, vai ser um homem do saco preso, tá ligado? Quando o bebê aqui ia na linha, não sabe. É, é, é. E hoje é um dia de entregar os bebês reborns pra nossas filhas, mano. Mano do céu. Então eu quero muito ver a ação delas, porque elas estão pedindo pra muito tempo pra mim. Desde que elas nasceram, eu acho que elas vão se matar de tanta felicidade. Vamos chegar de mansinho. De mansinho. Vai, de mansinho. Bem devagarzinho, vai. Eu vou ser o homem do saco. O homem do saco, vai. Fala que tem lixo. Fala que lixo. Brunão. Brunão. Fala que tem lixo aqui dentro, hein. Lixo, vai. Não vai falar queijado. Não vai falar queijado. Não vai falar queijado. Tá bom. Vai dar um suspense. Suspense. Joga! Oi, crianças, meus amores. A gente tem um negócio aqui nesse saco preto que vocês não fazem ideia do que é. É um lixo? Que nem vocês. Está num saco de lixo, porém tem um valor indestrutível. Indestrutível. Mano, eu acho que vocês vão gostar um pouquinho só. Mano, é um presente, uma surpresa, já vou falar. Que vocês, tipo, sempre sonharam, sempre almejaram e sempre tiveram vontade de ter. Além do bug. Além do bug. Mas, nossa, não tenta dar um torcicolo de falar. Venham aqui. Podem descer. Desçam, desçam. Eu sou o homem do saco preto. Põe aqui. Põe aqui. Ó, tentou a mesa aqui, ó. Mas, primeiro, senhor, sabe o que você tem que fazer? Começar o teste do tato. Primeiro, ela coloca a mão pra ficar sabendo o que é, entendeu? O teste do tato. Exatamente. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal que a gente está rumo a 10 milhões. Certo? É isso. Maquinha de diamante. Vambora. Só depende de você. Se inscreve e compartilha pra todo mundo. Pede pra assistir Mãos Berges. Querem saber o que tem aqui dentro? Vão ficar querendo. Porque vocês vão... Primeiro, pelo tato assim, participar do teste do tato. Tato ou olfato? Tato. Olfato é cheirando. Cagado. Vamo lá. Só em um lugar. Só pega e tira. Só pega e tira. Ó, pega isso. Só pega e tira. Não, sem passar a mão. Não pode sem tira. Só pega e tira. Deu pra já entender? É meio mole? É meio mole, meio dura ao mesmo tempo. E aí? Mais um pouquinho ou já quero revelar? Mais um pouquinho. Pode ser um cachorro. Um cachorro. Pode ser uma bicicleta. Vai, vamos falar logo. Eu não tô gritando. Posso rasgar? Pode ser uma bicicleta ali na parede. Primeiro fala o que que é, Zé. Fala. Depois... Ai, eu falo a você. Ai, eu tô só fofoqueiro. Deixa eu falar mais do que ela. São... Tô com vergonha. Tô com vergonha. Só as duas filhas compramos as duas BB Reborns que vocês quisiam tanto. Mentira, né? É sério. Verdade, gente. É uma de cada vez, acho. É uma falsa que elas são juntas. Calma, não, calma. Então eu só vou abrir aqui, ó. Só um pouquinho. Ai, meu Deus. Olha a reação, olha a reação. Vai sair só a cabecinha. 3, 2, 1 e... Essa... Ai, não, calma, calma, calma. Ai, calma, calma, calma. Quer tirar do saco também? Vou tirar o lipo na hora. Não, tira do saco, calma aí. É, mais legal, mais legal. Meu Deus. Ó, e essa aqui é a filha da... Então pega esse aqui que é sua. Calma, para, para. É minha neta essa. Essa é minha neta. Ai, tô curioso, vou rasgar tudo. Curioso, vai. Ai, eu também, vou rasgar tudo. Espera, bro, espera. Virem pra lá. Virem pra lá de costas. De costas, as duas. De costas, de costas, de costas. Ai, eu tô nervosa. Olha isso. De costas. Com a chupeta ou sem chupeta, vocês querem que a gente mostre? Com a chupeta. Como? Calma, calma, calma. Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Calma, calma. Eu tô nervosa. Não chorem. Calma, eu vou dar uma aposta aqui. Um, dois, três e já. Com a mesma semelhança de vocês. Bebês adotadas. Você combinou com a roupa. Mentira. Mentira. Mentira que combinou com a roupa delas. Quase. Vendo no céu, o que que é isso? Eu sei que é da hora. Que legal. Estão muito felizes? Olha elas todas no chupetinho. Nossa, que legal. Deixa eu ver a sua. O que vocês acharam? Uma de olhinho igual ao seu? Olha o seu pezinho. Olha o seu pezinho. Gostaram? Olha o cheirinho dela. Então qual que fala pros seus pais? Obrigada. Isso, muito de nada. Mano, gostaram muito, crianças? Ah, tem mais, tem mais, tem mais surpresas aqui, gente. Tem mais, calma aí. Primeiro, a certidão de nascimento. Porque aqui vocês vão colocar o nome delas, a data de nascimento, o peso, sexo... Eu já pensei no nome dela. Mas não fala, não fala. Não fala, não fala. É, peçam uns vídeos, tipo, escolhendo nome, primeiro banho, roupa... Vocês já pensou? Mas guarda pra vocês. Na verdade vocês vão ter que pensar... Aqui a ananinha dela. Uma madeirinha pra ela. Certidão de nascimento. É isso. Vamos abrir a ananinha, Bruno? Vamos abrir a ananinha. É, abre, abre tudo. Vamos fazer tudo, vai. Abre tudo, vai. Abre também. Abre tudo? Abre tudo. Tem que eu abro? Olha a madeira. Esse aqui, olha que bonitinho. Olha, tá até pra dar poeira. Vamos levar poeira isso aí? Ah, vamos levar poeira se quiser. Eu acho que vamos levar poeira. Ó, já até adaptei conforme o regulamento. Tá, vamos lá dele. Mais ou menos, né? Ai, obrigada. Ai, que bonitinho. Vem, o que vocês acharam? Lindo. Eu tentei o berço pra minha boneca, pra ela dormir. Você já tem? Só que tá com a minha outra boneca. Bem melhor que a antiga de vocês ou não? Meu, é sim. Posso ver a antiga de vocês? Tá aqui? A minha não. Pega ela lá. Pega ela lá. A minha parece uma bruxa, mas tudo bem. Pega ela lá. Pega ela lá. Vamos lá pegar. A minha parece a Pandora. Parece uma bruxa do camaleão. Que? Eu tô sem interagir. Tá aqui, eu posso chamar ela? Ela dormindo? Meu Deus. Meu Deus. É, parece que foi uma boa troca, hein? Muito boa troca. Uma boa troca, gente. É a Curupira, ó. Ela é... Ela é... É a Curupira. Ela é de pano, ó. Ela é de pano, ó. Pode ver a de vocês. Nossa, vem de fralda já. Que bom! Até o umbigo tem. A minha antiga. Já tem o primeiro vídeo que vocês podem fazer. Também é um dos primeiros. Trocando a fralda. Pela primeira vez. Gente, eu não vou pegar o de fralda direito. Ah, mas agora vocês querem dar uma criança que parece de verdade. Vamos colocar do lado aqui o pessoal votar quantos porcentagem parece igual, vai. Ó, Adalice. Ah, isso, as duas. Ó, nota de 0 a 10, vocês acham que parece com ela. Ó, as rosas de olho claro, bonitinha. E agora as rosas de olho de mel. A Rikele, vai. O que é? Primeiro da nossa rosta. 11 igualzinhas. Legal. Ficou legal. Ficou bem. Bom, gente. Então é isso. Peçam muito like vocês duas. Pessoal acompanharem bastante o canal de vocês que vai ter bastante conteúdo também disso, né? É, deixa o like. Muito like. Que leve no canal. Gostaram de 0 a 10? Quantos vocês gostaram de 0 a 10? Mil. Mil? Então tá bom, graças a Deus, né? Que a gente não decepciona. Não decepciona. Olha a mãozinha dele. Ah, e o like? Não vão pedir? Deixa muito like. E vocês vão fazer muitos vídeos, né? Com elas no canal de vocês. E vão brincar muito com elas. Ela tem até peitinho. Tem tudo. Tem tudo pra ser real e original. Ah, e a gente vai poder trocar também as roupas, né? Ó, deixa o like. Ela tá pedindo, ó. Pode trocar ela na aula de natação, de massagem. No jogo de futebol, se elas gostaram de suas jogadoras. Colocar cabelo. Fala da mãozinha que você comprou pensando nisso. Ah, já pensei pensando em vocês duas, né? Que gostam de baile, de festa, ó. A minha é e a minha, ó. Já tá com... Dá com o dedinho pro alto só pra dançar. Que legal. Vamos brincar com o Matheusinho. Bom, rapaziada, é isso. Muito like, muitos comentários. E até o próximo vídeo. E comente aí o que vocês querem ver no canal das duas. De bebê Reborns, rotinas, passeios, reuniões. Mano, dá pra fazer muita coisa. E suas amigas também tem boneca? Tem. Então dá pra marcar tipo um encontro pra todas levar. Pra tomar em chá, sabe? É, um chá da tarde de boneca. E é isso. Toma junto vida boa aí? E... E... Tchau, tchau.